By now, by now, muita gente fala que até agora, olha eu discordo, porque até agora dá a impressão que algo está acontecendo até agora Por exemplo, I am doing this video until now, until now, by now, eu já direi que é o tipo a essa altura ou a essa altura do campeonato Check it out, have you been studying English for 5 years? Well, my friend, you should be speaking English by now, did you see that? Should be speaking English by now, a essa altura. Bom, e se você me conhece, sabe que eu vou colocar uma musiquezinha aqui em algum momento Porque senão não é um vídeo meu. Agora, se você acha que eu não vou colocar uma música, então é porque você não me conhece Aí, meu amigo Se a essa altura do campeonato você não me conhece, my friend, so you will never know me E aí